Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e galera, estamos de volta com o Multiversos para mostrar mais um dos personagens que foi lançado recentemente que é quem? Rick, de Rick and Morty, Rick Sanchez. Galera, se você não está vendo a nova temporada do Rick and Morty na HBO Max, pelo amor de Deus, veja porque é incrível essa temporada e o Rick and Morty já tinha, a gente já jogou com ele e agora o Rick foi liberado para o jogo, já desbloqueei aqui e vamos jogar com ele e ver se ele é bom. Estamos aqui no treinamento para a gente ver os golpes, temos o Rick aí, ele tem um pulo duplo, parece que tem tipo um jetpack na bunda dele, a gente sabe que o Rick é todo tecnológico, ele tem essa arma laser aqui bem interessante. que ele pode carregar, não, peraí, o parado ele carrega e bate assim. Ele chama o Mizics, o especial dele ele chama o Mizics e manda o Mizics para cima dos caras, maneiro, para cima e o especial ele vai para o alto, mas aparentemente o golpe normal dele é esse tiro, né, e de perto. É, o Rick não tem combo de perto, ele atira só ou carrega, né, se você botar para frente e o botão de porrada ele faz isso aqui, só que não vai muito alto, não vai muito para frente, né, é parado esse golpe aqui. Aí para baixo ele joga essa arma de peido aí, para cima ele dá uma chicotada, é, e no alto ele só atira, isso aqui eu não entendi o que é, ah tá, isso aqui é bom, realmente se você pula para cima do cara com isso aqui é um golpe interessante. Ok, temos a esquiva dele, que ele veio que dá um mini teleporte, né, pois é, ah, o frente e o triângulo ele pega a arma de portal e, ah, é, faz um TP? Ué, vou jogar o cara, não entendi o que o portal faz. Você pode jogar o Mizzix, parece muito bom, jogar o Mizzix para cima dele, dá para mandar o Mizzix para cima? Ah, tem que carregar, né, você está vendo ali que é a caixa. Ele bate, é, mas não parece muito bom para cima, e para baixo. É, o Rick parece ser um personagem mais complicadinho de jogar, viu, só por ele não ter combo, né, caraca, ele transforma os outros. Só por ele não ter combo, já é bem diferente, né, então tem que ficar de longe jogando esse negócio aqui, ir para cima e tal, né, porque o combo dele tem que chegar perto e, é, é isso, né, né, bom, isso que eu estou fazendo é o para frente e porrada, tem que chegar perto e fazer isso aqui e ele dar esses três golpes aqui. Bom, vamos ver na porrada, como é que a gente se sai com o Rick, né, o personagem é diferente, ele é mago, né, você está ligado que eles mudaram, né, o... Agora progressando, é o maior dobro para evoluir os personagens, muita sacanagem, né, olha o Gizmo aqui, o Gizmo nem chega e eu vou jogar com ele. Não discuto problemas, eu queimo eles. Não discuto problemas, eu queimo eles, o Rick é incrível. Todo mundo de Rick, que é um personagem novo, né, a galera quer jogar. Beleza. Mateu perna longa ali, o Tropê também, não sei se Nerfaro ele, também faz tempo que eu não jogo, na verdade. Paz. Rapaz, eu não estou entendendo nada. Adeus, amado. E que ama. Bora, Bizzix. Você vai deixar isso aqui? Cara, eu estou muito confuso. Foto sim. Galera, eu estou muito confuso, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu sou o Sr. Mizzix, olhe pra mim. Eu sou o Sr. Mizzix, olhe pra mim. Que manchado. Toma. Boa, Rick. Quase que eu matei. Peguei, perna longa. Sai. Olha o meu Mizzix dando o cacete no amigo aí. Olha, foi um. Temos que levar esse perna longa agora. Pô, mas esse perna longa não morre não, mané. Mandei pro espaço. Esse bagulho de peida é bom, viu? Pra isolar. Ui, ui. Eu sou o Sr. Mizzix, olhe pra mim. Eu sou o Sr. Mizzix, olhe pra mim. Sério, não diga. Sério, não diga. Ah, não, eu caí. Caraca, o Mizzix se faz voar. Cara, essa bomba de peida é interessante, viu? Ele joga no chão. É, o Mizzix é muito forte, né? Calma. Mandei embora. Porra, não morreu. Nossa. Caraca, não, não, não. Não. Ah, não. Fudeu. Encontrou um, não. Ah, que merda. Estou acostumado. Boa. Caraca, foi bem equilibrado, hein? Cara, o legal do Multiverso é isso, né? Que os bonecos são muito, muito equilibrados, né? É bem interessante jogar com vários e tal. O Rick é bem diferente de se jogar, né? Mas, curti também. Cara, eu curti todo mundo. Eu não achei nenhum personagem muito ruim, nem nada disso, não. Foi muito legal, muito divertido esse jogo aqui. Vambora. 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 Ah, ele pegou o Mori e se transformou. Sai fora, perna longa. Vambora, Mizics. Cara, esse cofre do perna longa é bom pra cacete também, hein? Calma aí. Perna longa já tá com... Calma. Calma. Sai daqui. Encantado? O que que é isso? Ah, não. Ah, não. A vingança vem aí. Oi? Ah, que isso? Meu boneco não subiu. Aí, aí perdemos. Isso aqui não deu, não. Muito bem. Hora de reagrupar. Tchau. Calma. Calma. Sai daqui, Mori. Boa. Boa. Calma. Calma. Sai daqui, Mori. Boa. Temos uma encaixada aqui na gameplay, mas agora os caras estão voltando também. Não cai, não cai não, meu amigo. Ah, não. Pô, meu Rick largou o controle ali, né? Porque ele tava colado na parede e era só ele subir. Sacanagem. Vamos lá, melhor os três. Vamos embora. O campeão voltou. Vamos lá. Eita porra. Pô, é Batman agora? Eu que fiquei com o Rick aqui. Vê que a galera usa o Rick no início, porque é novo e tal, mas depois troca, né? Pros bonecos que eles sabem jogar, porque eu não... Calma aí, Batman. Vem. Já foi um, boa. Vamos lá. Se você acerta esse peido, irmão, o peido é muito forte. Nossa! Larga isso. Não! Nossa, tomei o Horyugen do Batman, hein. Pô, e o nosso super-homem já tá... Calma. Pô, Batman tá o bicho, hein. Boa, mandamos o Batman para o inferno. Peguei aqui o perna longa. Ai! Alpeido! Caraca, o super-homem mandou tudo para o inferno, hein. Já era. Pô, o super-homem tá insano no meu time aí, né? Esse aí facilitou a minha vida. Mas, cara, tá aí. O Rick é um personagem muito diferente, tá? E... Assim, deve ter alguma profundidade no gameplay dele e tudo, mas... É, realmente, ele é mais complicadinho de jogar, sinceramente, né? Vamos brindar de volta aí para a galera aí. Né? E aí a gente ganhou o passe e tal, sei o quê. Que agora, né, zerou tudo e tal. Ganhou a minha requininha aí. Passei de nível com o Rick. É isso aí. Bom, galera, eu vou finalizar para aqui. Falei o que vocês acharam do Rick, né? No... Né? Dentro do multiverso. Você jogou com ele. E agora tem aí. Se você gosta do Rick, vai ter ele disponível para você jogar. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiu. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho